Música Solicito ao vereador Vontuir Rezende que ocupe a tribuna para apresentação da sua indicação nº 21 de 2015 Boa noite Sr. Presidente, seu nome e convivimento aos demais vereadores Boa noite a todos aqui em plenário Apresentamos a Vossa Excelência nos termos do inciso 9 do artigo 122 do Regimento Interno a presente indicação, sugerindo à senhora prefeita que seja estudada a possibilidade de se usar a área externa do centro de múltiplos eventos como estacionamento durante as festas de fim de ano Justificativo Como é de ciência de todos, as festas de fim de ano atraem um número elevado de visitantes Ação Tomé das Letras Também sabemos que as ruas de nossas cidades não comportam um número tão grande de carros que trafegam em nosso município durante este período Some-se a isso o fato de que devidamente sinalizadas Desculpa aí gente O fato de que para amenizar os problemas que ocorrem no trânsito a grande maioria das ruas encontram-se devidamente sinalizadas quanto à proibição de se estacionar nas vias públicas Mas o fato de que não existirem locais apropriados para o estacionamento de veículos Pelas razões aqui expostas é que sugerimos o uso da área externa do centro de múltiplos eventos que é bem amplo, podendo inclusive ser cobrado um valor para a guarda dos veículos ali estacionados sendo, portanto, uma forma de gerar receita para o município além de ajudar em parte na diminuição do número de veículos nessa data dentro de nossa cidade Certos de estarmos buscando colaborar para a qualidade de vida em nosso município é que contamos com a atenção do Executivo para a indicação apresentada Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Tomé das Letras 15 de dezembro de 2015 Vereadores Vantuir Rezende Aloysio Pereira de Momedeiros Encamem-se Obrigado 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 Obrigado